Bom, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Gira a STJ na área com mais um vídeo. Já vai lá. Se não for inscrito, já sabe o que deve fazer. Inscreva-se. Se já está inscrito, confere-se o sininho da notificação já está ativado. E deixa aquele like para ajudar no enajamento aqui no canal. Rapaziada, tenho aqui os 5 desfiles militares mais impressionantes do mundo. No vídeo de hoje, vamos reagir. Eu espero que gostem. E vamos reagir o vídeo do canal Loboapolitikis. Vou deixar aí na descrição do vídeo o primeiro link fixado. Ou no comentário fixado do Guil. Se você quiser assistir o vídeo sem a minha cara, sem a minha reação e tudo mais. Recomendo você clicar no link e ir assistir. Agora se você quer ver o vídeo com a minha reação, dando a minha opinião. Mano, fica aqui conosco se vai gostar do vídeo. Vamos ver isso. Obrigado, soldado. Esse desfile normalmente acontece no Brasil no dia 7 de setembro, não é? Aqui do tal Brasil. Adoro a sintonia com que os soldados me querem. Marcha. É lindo que se vê. Também, tipo, o exército em si, um dos ensinamentos que ele tem é disciplina. Ter disciplina. Para ser um bom soldado, precisa ter disciplina, né? As marchas do Brasil são diferentes, né? Tipo, daqui tu vão saber que marcham de um jeito diferente. Isso que é na Índia? Caralho, se liga na sintonia. Você tá doido? Isso foi na época do Covid. Esse desfile com a da Máscara. Caraca. Mamma mia. Caralho, não tem nem que confessar. Gostei. Gostei. Gostei, gostei. A sintonia tá mesmo. Não! Também esse é um momento especial. Normalmente no Brasil fazem desfiles de militares dentro da independência, tipo 7 de setembro. Então acaba aqui sendo um momento de glória, um momento importante, acaba fazendo um bagulho desse. Então na Índia não sei como funciona. Não tenho muita informação sobre a Índia, mas porra, isso aí que está lindo de se ver. Rússia, Rusland. Outros também são bem disciplinados, os russos são bem disciplinados, tipo a Coreia também. As duas Coreias, tipo o jeito que desfila é bem bonito. Você vê, são bem assim, China. Vamos ver se vão aparecer também aí. Os ferro na frente e a camada joga atrás, não é? Esse cara está deparando a frente por quê? Esse cara está deparando a frente por quê? Olha, tem um erro aí. Todo mundo está deparando a frente. E o resto repara para o lado. Agora entendi. A primeira filha, a esquerda, repara para frente. O restante, repara para o lado. O meu pescoço deve doer muito, mano. O cara assim ao andar, deve doer muito para o pescoço até dizer chega. O que é o caso do que é levar? Você vai levar um dia? O que é um cara? O que é o senso? O que é a acaira de manutenção? O que é o senhor? O que é o senhor? Caraca, esse é o mais importante para os russos Caraca, eita, eita, eita Que que é isso? Caraca, você viu isso? Olha essa zinconia Não, não é possível, não são pessoas essas Não são pessoas essas Correr no norte Não é possível Caraca 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 A sintonia que eles tem, meu Bonita Caraca, são pessoas daquelas que desenham aquelas estrelas Tipo, pessoas paradas fazendo aquela zinconia Mas deve ser, deve ser pessoas Nossa Nossa Ae, tem que entrar 함께 para a Correia do norte Máximo respeito para essa ogiva de nuclear, acho que não é. Mas parecem ogivas de verdade. Ou são ogivas, não é possível. Aquele tamanho lá, parecem ogivas. Não duvido desse cara exibir isso, dizer que nós temos armamento nuclear. Primeiro lugar, China. Olha a sintonia, mano. Até chega a dar vertigis. Você consegue parar de ficar com mano. Caraca! 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 É... Estou surpreso. Estou mesmo surpreso. Do que estou solucionando? Esperava bastante, pute. Olha como está lindo! Eu gostei de sair de sauna, não tem que ficar bonito, né? Da hora, da hora Eu nunca vi um desfile do que? Do exército americano, assim Acredito que será lindo de se ver Se vocês quiserem, a gente tiver curiosidade para eu ver Para a gente reagir aqui Acredito que seria um vídeo interessante Eu adorei ver esse desfile, né? Realmente tipo Os asiáticos Deitam demais Tipo, deitam demais nos desfiles Os caras tem uma sintominha Pesadamente mesmo Coisa do outro planeta Pessoal, deixa o like Subscreva-se no canal A senhora assinou as notificações para não perder nenhum vídeo Se você gostou do vídeo, já sabe o que você deve fazer, né? Tamo junto com mais um vídeo para vocês Até a próxima Com mais um vídeo Tchau Tchau